Você tem que amar com o fogo. Red Dead Redemption, nós tivemos um DLC excelente de campanha, que foi o Undead Nightmare, e eu tenho certeza que muita gente também tá esperançoso pra ter também mais um DLC de campanha pro Red Dead Redemption 2. Então, se você por um acaso é novo aqui no canal e não conhece o canal do Xerife, a gente já, como eu disse, a gente já fez vários vídeos juntos, ele também cobre bastante assunto sobre o Red Dead Redemption 2. Se você não conhece o canal dele, eu tenho aqui na descrição desse vídeo o link pro canal dele e eu recomendo que você vá lá também, dá uma olhada no canal dele e se inscreva pra você também tá sempre informado sobre o Red Dead Redemption 2. E aí, Xerife, beleza? E aí, cara? Valeu aí pela oportunidade, pelo convite. Não, o prazer é todo meu de ter você aqui no canal. Então, eu vou começar, tipo, aqui, né, dizendo o que que eu acho da nossa possibilidade de, talvez, poder ter um DLC de campanha. Primeiramente, eu acho que muita gente ficou um pouquinho desapontado com o GTA, porque o último GTA que a gente teve, antes do GTA V, que foi o GTA IV, eu acho que a gente teve ótimos DLCs de campanha. E muita gente tava esperançoso também pra ter um DLC de campanha pro GTA, não teve, a Rockstar investiu bastante no GTA Online, né? Então, com o Red Dead Redemption 2, tem sempre aquela possibilidade que a Rockstar pode investir mais no Red Dead Online e não lançar o GTA, um DLC de campanha. Mas eu acredito que tem algumas coisas que eu já notei no Red Dead Redemption, na campanha do jogo, né, no Redemption 2, que pode indicar aí que talvez nós vamos ter um DLC de campanha. Você tem alguma opinião sobre isso? Você acha que a Rockstar vai investir num DLC de campanha ou vai só centrar na parte online do jogo? Olha, cara, eu tô na mesma que você. A Rockstar tinha prometido, né, que nem você falou, o GTA IV teve ótimas DLCs, eu acho que, inclusive, a dos motoqueiros lá, esqueci o nome, foi muito boa, muito boa mesmo. E no GTA V não teve nada, como você disse, eles preferiram investir no online, né? E o decepcionante é porque a Rockstar tinha falado que ia ter, né, uma campanha pro GTA, uma campanha da história pro GTA V e acabou nessa, né, não teve nada, ficou só no GTA Online. Então, que nem você falou, tem algumas coisinhas que pode dar uma esperança que pro Redemption 2 venha uma DLC aí das grandes, né, pro single player, mas, cara, eu não sei, viu, mana? Eu acho assim, cara, deixa eu já avisando a galera que tá assistindo aqui, a partir de agora eu vou falar sobre pontos da história do Red Dead Redemption 2, então, se você ainda não jogou o Red Dead Redemption 2, eu recomendo que a partir desse momento você não continue assistindo esse vídeo, porque eu vou ter que mencionar algumas coisas sobre a campanha do Red Dead Redemption 2. Então, é assim, eu acredito que a Rockstar possivelmente vai criar um DLC de campanha pro Red Dead Redemption 2. Por quê? A gente vê que no final do jogo, depois da morte do Arthur Morgan, a gente tem acesso ao mapa do primeiro Redemption, que é New Austin, né, a região ali da América do primeiro Redemption. Só que, na realidade, cara, as missões que a gente faz com o John Marston, quando a gente tá controlando o John Marston, é mais ali no território de West Elizabeth, ali em Tall Tree, Blackwater, naquela região. Então, eu não acho que a Rockstar colocou o mapa do primeiro Redemption no jogo só por coincidência. Eu acredito que eles têm algum plano já em mente pra poder introduzir esse mapa do primeiro Redemption numa DLC de campanha. Eu não acredito que a gente vai poder ter acesso só ao primeiro mapa numa DLC de campanha, mas eu acho que a Rockstar colocou o mapa de New Austin no Redemption 2 de propósito pra uma potencial DLC de campanha. E a gente vê também, né, que o DLC que a gente teve pro Red Dead Redemption 1 foi um DLC bem assim, bem diferente do que a história foi, né? A história contava a redenção do John Marston. A DLC do Undead Nightmare já era completamente louca, era uma história de zumbis, uma epidemia de zumbis. Ali em Armadillo, no Red Dead Redemption 2, eles estão sofrendo ali, a cidade está sofrendo de uma epidemia de cólera, né? É assim que se chama? Cólera? Isso mesmo. Então, eu acho que a Rockstar pode usar isso também pra criar uma DLC. Mas não só isso, cara, também quando o John Marston, depois da morte do Arthur Morgan, ele encontra a Sadie Adler, eu acredito que a Rockstar também poderia criar uma DLC de campanha aonde a Sadie Adler poderia ser a protagonista do jogo. Por quê? Uma coisa que muita gente, os jornalistas, né, a maioria são os jornalistas, os jornalistas criticam bastante a Rockstar por nunca ter criado um protagonista mulher, certo? Acho que todos os jogos da Rockstar protagonistas foram sempre homens. Então, eu acho que se a Rockstar, a Rockstar poderia usar a Sadie Adler como protagonista numa DLC. E uma outra coisa também, normalmente, um exemplo, a história do John Marston. Quando a gente joga com o John Marston no primeiro Redemption, ele começa a contar um pouco da infância dele, que o pai dele morreu numa briga de bar, a mãe dele era uma prostituta, ele foi pra um orfanato, fugiu do orfanato. Ele tá contando, né? O Arthur Morgan também, ele conta que o pai dele não prestava e morreu, e a mãe dele era isso e aquilo. Ele conta um pouco do passado dele. Com a Sadie Adler, se a gente fosse jogar com ela numa DLC de campanha, a gente já ia saber bastante do passado dela, a gente sabe como que ela se tornou a mulher que ela era, porque quando a gente tá jogando com o John Marston, né, você nota que a Sadie Adler mudou bastante, ela era uma mulher de família, tinha um marido dela, depois que o marido dela é assassinado, ela se torna uma pistoleira pesada, cara, porque ela tá fazendo ali os bounty hunting, né, ela vai e ela tem bastante planos, então eu acho que ela seria uma ótima personagem pra uma DLC de campanha. O que você acha? Que nem você falou, ela como protagonista, eu acho que ia ser bem legal mesmo, porque que nem você falou, a gente já sabe como ela entrou pra esse mundo, né, a casa dela pegou fogo lá, por causa de... Bom, enfim, não vou ficar falando muito também, mas a gente sabe como ela acabou entrando nisso e como ela ficou, né, inclusive daí, como você disse, jogando com o John, a gente vê como ela tá braba mesmo, né, já caçando a galera, como se tivesse isso realmente a vida inteira. Então, a parte de origem dela, assim, pelo menos a gente já tem. Continuar a história ou colocar uma história a mais usando ela, cara, seria bem interessante mesmo. Eu acho que o potencial é muito grande pra uma DLC de campanha, então se fosse pra chutar, eu acredito que um dia a Rockstar possa criar um DLC de campanha pro Red Dead Redemption 2. E o engraçado é que, que nem você falou, New Austin não é... Ela não é usada pra nada, né, só a West Elizabeth ali, onde tem missões e tudo mais, o resto dela, você, se você não quiser, se você não tiver a vontade de passar pelos lugares pela nostalgia, você nem vai ver o lugar, porque não tem mais nada pra fazer, né. Então, e sem contar que, fora ser um desperdício de não ter nada pra fazer, ainda cada lugar tem o seu próprio universo, né, como você falou, o armadilho tá infestado de cólera. Lá, em Tambouide, o xerife tá tentando tomar conta da criminalidade do lugar. É muita coisa que dá pra ser aproveitada, já tá no jogo e só precisa, né, colocar algo em cima, só. Na verdade, e também, se for pra pensar no potencial, se tiver um DLC de campanha, a gente vai ter, eu acredito que vai ter mais missões na parte de New Austin, a gente pode saber também, de repente, o que aconteceu em Tumbleweed, porque no Redemption 1 a gente sabe que Tumbleweed se tornou uma cidade fantasma, então tem o potencial aí também de descobrir o que aconteceu em Tumbleweed. É claro que eu acho que aquele xerife de Tumbleweed é culpado pelo que aconteceu ali. Então, eu acho que o potencial é muito grande, eu acho que a Rockstar já colocou ali, deixou esse mapa meio que, não vazio, né, mas não teve muitos eventos no mapa pra já deixar o caminho liberado pra um potencial DLC de campanha. Então, eu vou deixar em aberto aqui, se vocês que estão assistindo quiser, você pode deixar aqui nos comentários também a sua opinião, se você acredita que vai ter um DLC de campanha, e qual, aonde que a, o que que a Rockstar vai centrar num DLC de campanha, vocês podem deixar a sua opinião aqui nos comentários. Mais uma vez, eu quero agradecer o xerife por participar, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, a gente se vê no próximo, até mais. Música 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 Música